Vigilante! Passagem de serviço. É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Fica comigo até o fim. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou convidar a fazer parte da Vestical Treinamentos, o nosso canal, onde a gente fala sobre vários assuntos, entre eles, a área da segurança privada. Isso mesmo, é só escrever, acionar o sininho para que você receba todos os dias vídeos relevantes como esse. Vamos falar sobre passagem de serviço? Quando eu falo de vigilante, eu quero falar também para o porteiro, para o vigia, o controlador de acesso, para você que passa serviço aí para o seu companheiro que está chegando, para você que está aí no seu plantão. Quando a gente fala sobre passagem de serviço, é um momento muito crítico, muito vulnerável, porque a atenção ali do porteiro, ou do vigilante, ou do vigia, enfim, a atenção, ela está muito voltada um para o outro para passar as informações o mais próximo possível das informações corretas. Então, nesse momento, a gente está muito concentrado um no outro e, às vezes, o espaço físico onde você se encontra não é dos mais seguros, não tem como você ir em uma sala específica, em um local mais seguro. Então, você, às vezes, está numa situação vulnerável. Então, vamos ter uma atenção, o que está em sua volta, as pessoas que estão escutando o que o outro está passando serviço para o outro, a gente ficar atento, porque é um momento, assim, muito delicado. E outra coisa, você que é vigilante, cuidado na passagem de serviço do seu armamento. Sempre aconselho, se possível for, você colocar aí no seu posto de serviço, num cantinho, bem escondidinho, colocar um saco de areia. Todas as vezes que você tirar a sua arma do coldre, você apontar ali para o lado sul, nesse saco de areia, evitando, supostamente, um acidente. Então, faz toda a diferença. E outra coisa, quando você for abrir o seu armamento, como usa o revólver, então, abra o tambor, perfeito, coloque o dedo aqui em cima aqui, vire a arma e apresente para o seu companheiro. Normalmente, tem uns vigilantes que é mais, assim, cheio de detalhes. Pega, abre o tambor, desmunicia, coloca todas as munições na mão e entrega para o companheiro. Não é muito aconselhável fazer isso. Por quê? Porque a durabilidade, a duração da munição, ela, em contato com a palma da nossa mão, que é oleosa, é suja, tem gordura, enfim, tem o suor, quando a gente faz isso por várias vezes, essa munição acaba deteriorando, tendo uma vida útil, assim, prejudicada, vai vendo que ela vai ficando, assim, escura, vai ficando uma cor feia e tudo mais. Isso também pode prejudicar. Uma vez que você necessitar de fazer um disparo ali, acaba aquele cartucho, aquela munição, aquela pólvora, enfim, aquilo que compõe uma munição, acaba sendo prejudicado e na hora mais do embate, você estava com a munição errada, com problemas, então ficar passando de mão para mão não é muito interessante. Basta que você abra, mostra ali do lado contrário, né, sempre com a arma aberta, entregue ali para o seu companheiro, simples, assim, não tem muita dificuldade. Outro detalhe que a gente tem que entender, os cachorros aqui, outra coisa que a gente tem que entender é que quanto mais cedo eu chegar para assumir meu posto de serviço, mais informações o meu companheiro vai passar para mim. Mas normalmente as pessoas acabam chegando muito em cima da hora e tendo, assim, muitas informações juntas e quando o outro companheiro vai embora, você fala assim, poderia ter perguntado isso, eu não entendi aquilo, aí você vai buscar informação, vai mandar uma mensagem do WhatsApp, vai ligar para ele, ele já está com o telefone desligado, ele não responde e você fica sem essa informação. Então, o ideal é você chegar com antecedência no seu posto de serviço, eu estou falando assim, 10 minutos, 15 minutos, às vezes 20 minutos, por que a gente coloca esses minutos aí? porque vai depender de posto para posto, tem posto que tem mais informações, mais detalhes, mais procedimentos, então eu tenho que chegar mais cedo ainda porque eu sei que ali tem muitas informações e às vezes tem muitas ocorrências porque eu já conheço o posto. Agora, quando é um posto conhecido com menos ocorrência, mais tranquilo, então eu posso chegar ali por volta de 10 minutos que eu consigo já pegar todas as informações e outra coisa, por favor, não deixa para ler o livro de ocorrência depois que o companheiro vai embora, vai que você lê e não entende nada, não, já chega, já pega esse livro, abra e veja, passa o olho ali, pelo menos se informando, se interando dos assuntos para que você possa perguntar o que de fato está ali anotado, para não ter problema nenhum, por que? Quando eu entendo que a passagem de serviço é fundamental para o sucesso do meu plantão, então eu faço isso com responsabilidade, com critério e com o tempo, porque normalmente a passagem de serviço está mais fácil de ser bem feita para aquele que está chegando e não para aquele que está saindo, porque o que está saindo já passou ali vários tempos ali no posto de serviço, está estressado, cansado, já passou 12 horas, enfim, ele está doido para ir embora, agora que você que está chegando, você está chegando descansado, você está chegando assim com fôlego novo, então chegue mais cedo, todas as empresas têm esse BO, de vigilante, assumiu o posto de serviço em cima da hora, aí acontecem os problemas, aí um joga a culpa no outro e vai o plantão ficando tenso, chato, assim, uma situação desagradável que poderia ter sido evitado pelo simples fato de ter chegado mais cedo. Êêê, rapaz, mas isso faz toda a diferença. Então está aqui a gente falando sobre a passagem de serviço e quando você for abrir o livro de ocorrência, pelo amor de Deus, seja sincero, abra com o nome da cidade, o cabeçário, o dia, a data, o mês e coloque o horário que você está assumindo. Normalmente, o que a gente faz? Ah, eu entro sete horas, todo o plantão do cara está lá sete horas. Não seja mentiroso. Coloque os minutos, antes ou depois. Cheguei seis e cinquenta e oito, seja verdadeiro. Cheguei sete e dez, coloca lá sete e dez, o horário que você está fazendo a abertura do seu livro de ocorrência. E quando você for já fazer a abertura, coloque o seu nome. Não coloque só o primeiro nome. João e Maria tem em todos os lugares. Coloque o seu nome completo para que uma vez foi identificado, vai saber de fato quem que era aquele vigilante. Perfeito? Então, tem muitas informações na passagem de serviço. É fundamental para que você assuma o seu plantão com qualidade. Então, chegue mais cedo. Você já passou por situações canseiras dos seus companheiros que rendem você? Acredito que sim. Deixa seus comentários aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia aí. Tá bom? E caso você queira conhecer nossos cursos online, principalmente o mais novo curso que é o de Vigilante Líder. Eu vou deixar aqui embaixo. Tem de Supervisor de Segurança, de Porteiro, Vigia e tantos outros. Fiscal de loja. Tá bom? E nos acompanhe através do nosso Instagram Portaria Brasil. Vou deixar aqui embaixo também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Fechou? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.